Eu estou no pior hospital do país, as pessoas ficam acumuladas nos corredores à espera, os bombeiros ficam aqui, têm de vir de que é luz, porque os bombeiros de Setúbal já não têm macas, porque como chegam ao hospital deixam aqui as pessoas nos corredores e não há possibilidade de levarem a maca, porque o hospital não tem macas e enquanto o hospital não disponibiliza a maca dos bombeiros, os bombeiros têm de ficar aqui à espera. Então, eu não estou na Índia, estou em Portugal, estou em Setúbal. Esta vergonha passa-se no nosso país. Tenho muita pena das pessoas que trabalham aqui diariamente. Quando nós pagamos mais de 30% de tudo o que produzimos em Portugal e depois aquilo que nós recebemos, o nosso Sistema Nacional de Saúde, que o Tonho Costa diz que é uma das paixões dele, é esta bela merda que é o Sistema Nacional de Saúde. Esta vergonha, que todos deveríamos ter vergonha disto. Eu não estou a dizer mal das pessoas que aqui trabalham, coitadas, fazem omeletes sem ovos. Deve ser extremamente difícil trabalhar neste ambiente horroroso, tudo podre, tudo partido, tudo estragado, tudo velho. Eu fiz um eletrocardiograma. Eu nem reconhecia aquela máquina, porque felizmente tinha feito uma operação na CUF e na CUF já não se deve usar aquelas porcarias para aí há 20 anos. Não é justo aquilo que fazem os portugueses. Não é justo. Nós merecemos mais do que isto. É absolutamente desumano darem esta porcaria, tratarem as pessoas desta forma. Eu sinto uma grande dor por aquelas pessoas que realmente não têm outra forma de se tratarem e precisam desesperadamente de vir a esta porcaria, a esta jovardice que é o hospital de Setúbal. Eu estive há bocadinho ali a falar com uma pessoa que é bombeira e que me estava a dizer que nem o hospital da Madura Sintra é tão mal como esta porcaria. Eu sinto uma pessoa que é 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 uma pessoa Obrigado.